Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tudo bem, família? Como vocês estão? Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Muito bem! A Pro Paula, lá do Instituto Anjos Solidários do Seymar e José, trouxe uma história. O Sol e a Lua. Antes de iniciar, vamos chamar a historinha junto com a Pro? Então, vamos! E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita que vocês irão gostar. Tralalalalalalalalalalalalala. Muito bem! Era uma vez o planeta Terra que era iluminado por dois amigos, o Sol e a Lua. Eles eram muito amigos, mas eles não podiam ficar juntinhos. Vocês sabem por quê, amiguinhos? Porque o Sol ilumina o dia e a Lua ilumina a noite. Quando o Sol aparece com seus raios de luz, é hora de despertar, de acordar, de ir para a escola, brincar, de ir para a escola, brincar, passear. Mas quando vai chegando a noite e vai escurecendo, o Sol vai descansar. E aí, chega a nossa amiga Lua, iluminando a noite, encantando o céu junto às estrelas. E aí, nós vamos sentindo aquele friozinho, aquela vontade de ir para a cama dormir e escutar o adulto cantando. Dorme, filhinho, com a Lua ilumina, ao som dos passarinhos e o Sol a descansar. E aí, por isso que eles não podem ficar juntos, eles não podem se encontrar. Mas continuam sendo grandes amigos, mesmo não podendo se encontrar. Quando a Lua está triste, ela chora muito e suas lágrimas fazem chover. Com o barulho da chuva, o Sol se aproxima, acalma a Lua e ela volta a sorrir e tudo fica calmo. Quando o Sol está com saudade da Lua, ele fica muito quente e por isso nós sentimos calor. E a Lua logo percebe que o Sol está com saudade e se aproxima. E quando surgem as nuvens, o dia fica todo nubladinho. Eles estão se aproximando, conversando e assim eles são felizes e nos fazem felizes também. Eles também são nossos amigos, porque o dia, o Sol ilumina o dia e a noite, a Lua ilumina a noite. E agora, minha gente, uma história eu já contei. Uma história bem bonita que alegrou vocês. Tralalalalalalalalalalalalala. Muito bem! Vocês gostaram da história de hoje? A mensagem que essa história nos traz é que o Sol, mesmo estando distante da Lua, eles tinham uma amizade muito forte. Continuavam amigos. E essa história tem tudo a ver com a realidade que estamos vivendo hoje. A propaula, mesmo estando longe de vocês, nós vamos continuar muito amigos. E logo, quando a gente puder voltar lá para o Seio, nós vamos ficar bem juntinhos. Eu espero que vocês tenham gostado da história. A Pro vai ficando por aqui. Desejo um ótimo dia para vocês. E um beijo no coração de vocês. Tchau, crianças! Até o próximo vídeo! Tchau!